Hi guys! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo eu já estou aqui para trazer várias receitas super deliciosas usando banana. Então, eu já fiz vários outros vídeos de receitas, o link vai estar aqui em cima nos cards para vocês verem depois. As receitas vão estar na descrição do vídeo, os materiais... Os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. E o modo de fazer, eu vou ensinar durante o vídeo. Então é isso, chega de enrolação e roda a vinheta. Uuuuh! Bom, a gente vai começar quebrando o ovo e mexer ele bem. Depois disso, você vai pegar uma banana e amassar ela bem amassadinha. Depois, misture tudo. E coloque a aveia. Agora, leve por 2 minutos e meio no micro-ondas. Está pronto! Bom, para começar, você vai pegar e botar todas as bananas picadinhas dentro do liquidificador. E bater. Depois, coloque os ovos e o trigo. E bata de novo. Vai ficar dessa consistência. Depois, você coloca um pouquinho de óleo na frigideira. E vai colocando as panquecas, fazendo como se fosse panquecas normais. E vai colocar um pouquinho de óleo na frigideira. Se você quiser rechear com alguma coisa, pode rechear que fica delicioso. Se você quiser rechear com alguma coisa, pode rechear que fica delicioso. Se você quiser rechear com alguma coisa, pode rechear com alguma coisa. Pessoal, foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante E gente, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de receitas aqui no canal Vocês podem deixar algumas sugestões também aqui na descrição do vídeo que eu vou ficar bem feliz Então é isso, um super enorme beijo para todos vocês e fui até o próximo vídeo